Eu sei que você não dá pra imaginar Eu quero você descobrindo os meus sentidos Regrindando os motivos do meu pensamento Eu quero você sussurrando aos meus ouvidos Refazendo os caminhos do nosso momento Eu quero ser teu sal, eu quero ser teu ar Tua inspiração Na ponte desse amor, em meio do seu olhar Direto pro coração Eu quero ser teu sal, eu quero ser teu ar